A CIDADE NO BRASIL 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 Não chore, não tenha pena Uma das santas do céu Foi Maria Madalena Desse amor que nos encanta Até Cristo padeceu Para poder tornar-se amante Quem por amor se prendeu Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Jesus só nos quis mostrar Que o amor não se condena Por isso quem sabe andar Não chore, não tenha pena Por isso quem sabe andar Não chore, não tenha pena A Virgem Nossa Senhora Quando o amor conheceu Da mãe era a mais pequena Da mãe era a mais pequena E do tanto a que pôde Da mãe era a mais pequena Olha aquela que mais amou Foi Maria Madalena Olha aquela que mais amou Foi Maria Madalena Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem era Se deixaste de ser quem era Não deixei de ser quem era Não deixei de ser quem era E nem sequer descontente Como vês, não estou mudado E nem sequer descontente Conservo o mesmo presente E guardo o mesmo passado E guardo o mesmo passado Eu já estava habitual A que não fosses sincera Não deixei de ser quem era Por isso eu não fico à espera De uma ilusão que não tinha Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem era Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem era Não deixei de ser quem era Não deixei de ser quem era Vivo a vida como dante Não tenho menos nem mais Não deixei de ser quem era E os dias passam e leio Há os dias que vão distante E os dias passam e leio Há os dias que vão distante Hora, as minutos e instante Seguem a gordo em Austera Ninguém se agarra aqui mera Do que o destino encaminha Pois por morrer Uma dorinha Não acaba a primavera Por morrer uma dorinha Não acaba a primavera Não acaba a pincelar 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 A CIDADE NO BRASIL